Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer essa scrunch, que é essa chuchinha de cabelo com laço, de um jeito muito fácil e rápido de ser feito. Eu tenho certeza que você vai gostar e suas clientes vão amar. O molde é bem facinho. Eu medi aqui 8 cm de altura por 45 de largura. Esse molde aqui a gente vai cortar duas vezes no tecido, tá? Que é um que a gente vai fazer a scrunch e outro que a gente vai fazer uma parte do laço. Aqui eu tô utilizando o tricoline, mas você pode utilizar outro tecido que você tiver. E essa parte aqui tem 13 cm de altura por 13 cm de largura. Cortei no mesmo tecido. E o elástico tem 20 cm. Esse meu tem 1 cm de largura, mas se você tiver um de 2 cm, aí também dá pra usar, tá bom? E aqui pra gente começar a fazer, eu vou pegar um tecido, nesse do corte 45 por 8. E vou medir aqui, olha, dobrar mais ou menos 0,5 cm. Aqui pra dentro. E vou dobrar direito com direito e vou passar uma costura nele todo. Não esquece de dar o retrocesso no início e no final da costura, pra ficar bem preso. Que eu vou costurar ele todo, até sair do outro lado. E deixando a abertura aqui do outro lado também. Desse lado aqui eu não vou virar, não. Cortar os excessos de linha e agora eu vou desvirar a nossa peça. Aqui eu vou utilizar esse alfinete de cabeça. Esse antigo que a gente usava pra prender fralda mesmo. E vou desvirar. E se você ainda não conhece o canal, esse é um canal de costura criativa. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Então, fica aqui com a gente pra você ir acompanhando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai adorar esse canal. Aqui eu já desvirei tudo. Agora eu vou levar lá no ferro e vou passar. De um jeito que essa costura aqui vai ficar na parte de cima. Tá? Aqui ele já está passado. Agora eu vou passar esse elástico. Prendi ele aqui no alfinete. E vou passar ele aqui pra dentro. Com cuidado pra ele não entrar todo. Senão depois tem que tirar e começar tudo de novo. Aqui eu vou prender a ponta dele aqui com o alfinete. Pra não correr o risco dele sair. E vou passar. Continuar passando até sair do outro lado. Pronto. Agora que saiu aqui, vou puxar ele um pouquinho a mais. Pra ter uma margem de segurança. Vou soltar o alfinete. E vou prender. Tem gente que gosta de dar um nozinho. Eu prefiro costurar ele aqui na máquina. Passei mais ou menos um centímetro pra um lado e pro outro. E vou dar um retrocesso em duas partes nele pra ficar bem seguro. Prontinho. Agora eu vou tirar o excesso de linha. Feito isso. Eu vou passar esse tecido da parte onde não tá dobrado. Pra dentro de onde ficou dobrado esse meio centímetro na hora que eu comecei a costurar. E aqui agora eu vou fechar essa abertura. Aí você verifica se atrás ficou bem certinho. Se entrou tudo pra não ficar nada de fora. Aí você vai passar um costuro. Dá um retrocesso no início e no final também. Pra prender essa parte. Aqui essa parte a chuchinha já está pronta. Agora a gente vai fazer o laço. Aqui eu vou pegar, dobrar o meio. E vou passar uma costura e deixar uma abertura aqui no meio pra desvirar, tá? Dá um retrocesso no início e no final sempre. Dei um espaço aqui onde a gente vai desvirar essa parte aqui. Esse é o jeito que eu sempre faço qualquer laço. Aqui agora eu vou abrir e essa costura vai ficar no meio. E eu vou fechar aqui as laterais. Fiz um lado, o outro do mesmo jeito. E agora eu vou desvirar essa peça. Aqui a gente tem que acertar bem os cantinhos dela na hora que a gente desvira. Pra ficar um acabamento bem legal. Aqui eu tô usando a tesoura mesmo pra acertar os cantinhos dela. Pra ficar um laço bonitinho. Eu vou usar pra encher ele aqui fibra siliconada. Mas se você aí não tiver a fibra siliconada, você pode usar pedacinho de manta ou espuma em flocos. Pode usar o que você tiver aí pra poder encher. Aqui como eu tenho a fibra siliconada, é ela que eu vou usar. Não tem uma quantidade certa de enchimento. Mas na hora que você vê que ela ficou toda fofinha por igual, esse tanto já tá bom. E aqui agora também eu vou ajeitando com o dedo. Empurrando bem nos cantinhos pra ficar tudo certinho. E depois eu vou passar uma costura aqui fechando essa parte pra não sair fibra. E aí Aqui agora ela já está fechada. Eu vou medir o meio. Eu vou dobrar ela assim. Eu vou acertar aqui na parte central dela. Dobrar bem. Aí você pode vir com o lápis ou com o giz. Com o que você tiver aí pra poder marcar o meio dela. Porque aqui a gente vai costurar ela e dar uma franzida. Aqui com a agulha de mão mesmo. Dei uns alinhados bem grande. E aqui eu vou passar, puxar ela e dar umas voltas aqui com a linha. Nessa parte. Eu já dei uma franzida. E agora eu vou dar umas voltinhas aqui pra prender. Aí você verifica se os dois lados estão bem certinhos um com o outro. Aí aqui eu dou um nozinho pra não sair. Pra não desfazer essa parte aqui que a gente já fez. Prontinho aqui. Agora é só reservar e deixar aqui junto com a xuxinha. Pra gente fazer a outra parte. A última parte da nossa peça. Agora eu vou pegar esse outro tecido. Que é aquela cauda do laço. Eu vou dobrar aqui ao meio. E vou ir colocando os alfinetes pra ela ficar bem certinha. Vou marcar ele todo. Pra ele não sair e não escorregar o tecido também. Porque às vezes a gente vai costurando e o tecido vai saindo do lugar. E acaba um lado ficando maior do que o outro. E quando tá todo alfinetado isso não acontece. É que agora eu vou marcar um leve... Um leve ponta. Que é a mão livre mesmo. Eu comecei a fazer ela com 4 centímetros. E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra eu não precisar riscar igual. Eu só vou abaixar aqui um pouquinho o alfinete. E vou colocar ele junto e recortar. Cortar os dois lados aqui já juntinhos. Pra ficar igual. Aí se você já chegou até aqui no vídeo. Me fala aí de qual cidade que você está assistindo. Eu quero saber até onde nosso vídeo está chegando. Aqui eu marquei onde eu vou deixar a abertura pra desvirar. Agora eu vou vir na máquina e começar a costurar aqui. Vou dar um retrocesso. Pra não desfiar. Não desmanchar. E vou dar um retrocesso aqui no final também. Já começa a retirar os alfinetes. E a mesma coisa aqui em cima. E vou até a marca. Onde eu deixei aqui. Pra gente desvirar. Tirar os alfinetes. Pra não espetar na hora de desvirar aqui. E agora eu vou começar. Aí você pode usar o que você tiver aí pra ajudar a desvirar. Uma agulha de tricô. Ou mesmo a ponta da tesoura. Um palito de churrasco. Aqui eu uso minha tesoura mesmo. No início parece ser um pouquinho difícil de desvirar. Mas não é, tá gente? Aqui é que eu tô com cuidado. Pra não furar a peça. Porque como eu tô utilizando tesoura. Se a gente não ir com cuidado. A gente fura mesmo o tecido. Por isso que eu tô bem devagar aqui. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui já está quase pronta a nossa peça, tá? Eu tenho certeza que suas clientes vão amar. Aqui terminando essa parte. Você ajeita bem a pontinha. Leva lá no ferro e passa. Pra ficar bem certinho. Que o meu já tá passado. Agora eu vou fechar aqui na máquina. Essa abertura de onde a gente desvirou. Pra não ficar aberto, né? Não fica legal. Pode fazer a máquina mesmo. Porque nem vai aparecer essa parte, tá? Agora a gente vai juntar aqui. Com as outras partes que a gente já fez. Eu vou pegar essa parte onde tá a costura que foi feita. E vou colocar aqui, ó. Essa parte onde eu fechei a chuchinha pra baixo. Encontrando. E vou pegar esse lacinho. E vou dar um nó bem no meio mesmo. Vou medir o meio das duas peças, né? Pra ficar certinho. Pra um laço não ficar um lado maior que o outro. E vou dar um nó. E aqui já vai estar pronta a nossa peça. Ela é muito fácil de fazer. Só não esquece pra não ficar um lado maior do que o outro. Aqui você confere bem. Se deu tudo certinho. E está pronto. Espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou, já deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Pra acompanhar todos os vídeos. Toda semana tem um vídeo novinho aqui. Feito com o maior carinho pra você. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí